Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Pensamento, sentimentos e atitude. Somos do canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou Igor Silva. Gratidão por mais um dia estar aqui com vocês. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do canal de indireta ou diretamente. Estou lendo todos os comentários de vocês, gratidão total pelos comentários também. Vocês são demais. E o nosso tema hoje é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos saber juntos aqui o que ela pensa, o que ela sente por você e o que ela vai fazer, tá bom? Deixe seu comentário no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. A medida que o canal vai crescendo, quem ganha são vocês, pessoal. Ganha mais conteúdos, mais vídeos diários para vocês, vários temas diferentes, tá bom? Bom, vocês já sabem, né? A opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, ok? Perfeito. A opção 1, nossa querida Santa Bárbara, mais conhecida como a minha mãe, Anção. A opção 2, Santa Catarina. A opção 3, Santa Sara. E a opção 4, Santo Expedito. Faça a sua escolha. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês, tá? Temos consulta de Búzio, Estarô ou Baralho Cigano. Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Fazendo e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Eu sou Igor Silva. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. É... Vamos ver? Quais são os pensamentos dessa pessoa referente a você? Pensamentos, sentimentos dessa pessoa por você e a atitude. O que ela vai fazer? Pensamentos, sentimentos e atitude, pessoal. Vai mentalizando a pessoa aí. Traz a energia dela pra cá, tá? Quanto mais você mentalizar a pessoa, quanto mais você trouxer a energia dela pra cá, mais assertivo fica o jogo, tá bom? Lembrando que é uma energia pra várias pessoas, tá? Não tem como combinar com todo mundo. Por isso, se não combinou com a sua realidade, o conselho é sempre que você faça uma atiragem com a sua energia, tá bom? Que aí não tem erro. Bom, vamos aqui para o recado dos anjos. Vamos ver o recado dos anjos. Pra você, consulente. Montinho número 1 está feito. O montinho da nossa querida Santa Bárbara, da nossa mãe, a sã. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você, pessoal? Pensamento dessa pessoa em relação a você. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os sentimentos dessa pessoa? Sentimentos. E a atitude, o que ela vai fazer? Então, pessoal, vamos lá. O que eu posso falar dos pensamentos dessa pessoa referente a você? É uma pessoa que ela quer viver momentos a momentos. É uma pessoa que ela está deixando as coisas acontecerem. Essa pessoa não fica projetando nada lá na frente e nem relembrando do passado. É uma pessoa que ela quer viver um dia de cada vez, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está se sentindo presa. É uma pessoa que ela está se sentindo acuada, tá? O pensamento dela está em você? Sim, está em você. Para ela resolver a situação dela, requer um pouco de tempo para essa pessoa resolver o que ela está resolvendo, para ela poder se libertar e ir até você. Por quê? Porque essa pessoa aqui tem sentimentos por você. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa em tudo de bom. É uma energia maravilhosa. Essa pessoa aqui tem uma abundância de sentimentos. Essa pessoa aqui, ela sente vontade de vivenciar um relacionamento com você. Lembrando, a opção 1 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Você traz felicidade, você traz êxito, você traz alegria para a vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela quer sim voltar para a sua vida, tá? Eu vejo que algumas pessoas estão afastadas. Tem gente que está junto, mas parece que nem está, porque a pessoa é uma geladeira. Porém, eu vejo que essa pessoa, ela vai sim assumir você. Só que ela precisa do momento dela para ela poder valorizar as coisas certas, para ela saber o que ela vai fazer. Por quê? Essa pessoa, ela gosta de se mover com segurança, tá gente? Então, nos pensamentos dela, ela sabe que você é a pessoa mais importante para ela no momento. Ela pensa demais em você. Só que ela tem que viver o hoje, ela tem que ver o momento que ela está vivendo para ela poder se recuperar de alguma coisa, de alguma situação que ela tem que se libertar. Ou seja, pode ser também que essa pessoa tenha alguém, tá gente? Para algumas pessoas, pode ser um triângulo amoroso, onde essa pessoa já é comprometida e ela tem que se libertar de uma certa forma. Para outras pessoas, essa pessoa tem que se libertar das crenças limitantes dela, para que ela possa sim vir na sua direção, tá? Os pensamentos dela hoje é um pensamento de te valorizar, de resolver a situação dela mais rápido para poder sim ir até você, porque existe amor. Os sentimentos dela, quais os sentimentos que essa pessoa tem por você? Gente, amor é um sentimento de confiança, de certeza. Essa pessoa te ama, tá? A espiritualidade trouxe essa pessoa para você. Essa pessoa está muito espiritualizada, ela conversa muito com Deus, com os guias, seja lá a religião dessa pessoa, ela sabe que vocês vão ficar junto. Por quê? Porque vocês representam uma energia de alma gêmea, vocês estão muito conectados um ao outro, tá? Essa pessoa quer você sim na vida dela, ela tem essa certeza, ela sabe da sua importância, tá? E essa pessoa está muito confiante que ela vai ter êxito ainda com você, aonde vocês vão vivenciar uma felicidade plena, tá? Aonde sim, vocês vão estar juntos, porque é vontade também da espiritualidade. Número 3, quer dizer, linha 3 aqui, o que essa pessoa vai fazer? Pensamentos, sentimentos e atitude. Essa pessoa está tomando o controle da vida dela, tá, gente? É uma pessoa que ela está no melhor momento da vida dela, por quê? Ela está buscando a certeza do que ela quer na vida para ela poder prosseguir. E eu vejo ela com muita certeza, com muita vontade de ir até você, por quê? Você representa o renascimento para essa pessoa, você representa para essa pessoa o caminho que ela sempre quis. Muito bonito isso. Essa pessoa, se vocês não estão juntos, ela vai promover uma transformação nessa situação aqui. Não está lá de dele, essa pessoa vai estar na sua vida, só que eu vejo que ela vem de uma forma muito melhor do que você conheceu, tá? Essa pessoa aqui, para quem está separado, retorna para a sua vida de uma forma única, de uma forma diferente, tá? Mais espiritualizada, mais romântica, te dando mais valor e trazendo uma grande transformação na vida de vocês. Para quem está junto, não está separado, essa pessoa caiu em si, que o melhor que ela pode fazer hoje é viver um dia após o outro junto com você. Viver um dia de cada vez, te valorizando, unificando ainda mais essa relação de vocês, para que vocês possam sim trazer uma transformação, aonde vocês vão sim vivenciar uma felicidade plena, tá, gente? Parabéns para quem escolheu o montinho número 1 aqui, o montinho da nossa querida Santa Bárbara. Vamos ver o conselhinho, o conselho do universo para você sobre essa situação? É seguro para você amar. Abre o seu coração para dar e receber amor, gente. Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe nessa energia. Pessoal, aqui envolve amor, tá, gente? Preste atenção, pessoal, do número 1. Vocês estão muito conectados, a espiritualidade está trabalhando a favor de vocês, tá? E não demora, não demora. Presta bem atenção, você e essa pessoa vão ficar juntos ainda. Vão ficar juntos de uma forma única. Para quem escolheu o montinho número 1, o universo está dizendo que você e essa pessoa vão ter uma unificação ainda maior. Parabéns para você que escolheu o montinho do número 1, montinho da nossa querida Santa Bárbara, minha mãe em São. Lembrando para vocês, pessoal, se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 21997037548. Sempre está na descrição dos vídeos, tá bom? Temos uma promoção por tempo limitado mesmo, já está acabando a promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar alô para Portugal, um alô para França, Orlanda, não, Holanda, Holanda. Pessoal lá da Holanda, a Orlanda de Holanda, olha isso, que legal. É, um beijo, Holanda, obrigado por tudo. Quero mandar alô para o pessoal lá de Manaus, Teresópolis, Petrópolis, Santa Catarina, Caxias do Sul, Maranhão, São Paulo, todo mundo ligado na gente. Vamos para a opção número 2, a opção da Santa Catarina, tá? Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá. Simples assim, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá para que possamos juntos desvendar aí os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Obrigado para quem está deixando o like, para quem está se inscrevendo, para quem está compartilhando os vídeos com as amigas, com os amigos. É muito gratificante para vocês, tá, gente? Para mim também. Quando você ajuda o próximo, você é ajudado. Isso se torna gratificante para vocês também. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Pensamentos dessa pessoa por você. Sentimentos e a atitude. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Vamos descobrir juntinhos. Será que essa pessoa pensa em você? Como pensa? O que vai fazer? Você já percebeu que aqui no canal Enigma do Oriente sempre tem um tema que combina com você? É isso aí. Imagina com a sua energia. Soca a sua energia. Bom, para quem escolheu o montinho 2 da nossa querida Santa Catarina, pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. No dia de hoje. Sentimentos dessa pessoa por você. A atitude. O que essa pessoa vai fazer, pessoal? E o recado do universo. Para você que escolheu a opção número 2, a opção da nossa Santa Catarina. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Pessoal, eu vejo que essa pessoa aqui, no pensamento dela, ela lembra muito do término que vocês tiveram, tá? Isso está muito forte na cabeça dela, desse final de ciclo aí, tá? Essa pessoa, ela pensa tanto porque houve essa separação, tá? E essa pessoa também pensa em resolver isso, tá? Essa pessoa deseja que essa separação termine. Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você. Na linha de pensamento, já é cogitado na mente dessa pessoa voltar para os teus caminhos. Por quê? Porque tem um grande sentimento por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem amor por você. Muito amor, pessoal. Mas ela sabe que ela tem que fazer uma escolha, tá? E isso deixa essa pessoa com ferida no coração. Essa pessoa tem amor, tem paixão, tem desejo. Só que ela fica indecisa. Por quê? Porque tem que fazer uma escolha. Escolha essa que não aparece aqui, porque é uma tiragem generalizada, né, pessoal? Mas pode ser escolher entre você e uma outra pessoa, entre você e um trabalho, entre você e uma viagem. Mas a vez que ela vai fazer uma escolha. Depende muito de uma reconciliação de vocês, tá? Então ela está pensando assim, dessa forma hoje. Igor, e no coração, no sentimento? Essa pessoa tem sentimentos por mim? Muito, pessoal. A pessoa, como eu falei, te ama, tem medo de te perder, tá? Tem muitos sentimentos, não sabe o que faz longe de você. Tem, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem muita dificuldade para expressar amor e pensa em você demais, gente. Demais. Ela vai te mandar notícia, ela vai te mandar algum tipo de mensagem, movida pelo desejo. Por quê? Há muito desejo também aqui. E o desejo de se comunicar com você já é muito grande, tá? Do nada, essa pessoa vai te mandar uma notícia não esperada aí que você vai até se surpreender, tá? Ela tem muito desejo sexual por você, ela é uma pessoa leal a você, tá, gente? Eu vejo uma oportunidade entre vocês. Como saiu aqui a carta do Paz, essa pessoa, ela é uma pessoa até um pouco imatura, tá? Muitas vezes, a pessoa faz coisas sem pensar. Mas não é por mal, é por imaturidade mesmo, tá bom? Essa pessoa, ela vai querer sim um começo criativo com você novamente, tá? Pode ser uma pessoa mais jovem que você na idade ou nos pensamentos, tá? Mas eu vejo essa pessoa aqui renovando as coisas, trazendo uma notícia fresquinha pra você. Ou seja, na linha de sentimento, essa pessoa te ama, tem desejo de estar com você e quer voltar pra sua vida. Atitude, Igor. Pensamentos, sentimentos e atitude. Na atitude, de novo, a carta da finalização. Essa pessoa vai tomar uma atitude pra acabar com esse término que houve entre vocês. Porque essa pessoa te ama. Dois de copas fala de amor, reconciliação, de uma aliança. É um amor verdadeiro, pessoal. Essa pessoa vai voltar pra sua vida, ela vai tomar alguma atitude nos próximos dias aí, tá bom? Eu vejo que ela está distante, mas ela vai, se for preciso, ela faz uma viagem pra te ver, tá bom? Porque essa pessoa te ama e não consegue te esquecer, pessoal. Que energia maravilhosa, hein? Gostou? Se não combinou com você, faça uma consulta particular, tá bom? Vamos ver aqui o recado do universo pra vocês aqui. Você merece amor, você é amável, fique otimista sobre sua vida amorosa. Pensamentos positivos, pensamentos positivos te farão ter um romance novo, gente. ou seja, pra você do número dois, que já teve uma coisinha com essa pessoa, esse ser amado quer voltar pra sua vida, na linha de pensamento, sentimento ou atitudes, essa pessoa quer você de novo, quer acabar com esse afastamento, perceber o seu valor e quer você na vida dele ou dela, tá bom? Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp está na descrição de vídeo, mas eu vou falar. 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vamos pra opção número 3, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção da Santa Saracalhe. Vamos ver, Rainha Santa Saracalhe, Rainha do Povo Cigano, Vamos ver? Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você. Somos do canal Enigma Duriente. Obrigado por estar aqui, por participar do nosso canal. Quero agradecer a todo mundo que está dando like, todo mundo que está ativando o sininho e está se inscrevendo no canal. Muito obrigado, hein, gente? Vocês são demais. Pensamentos dessa pessoa em relação a você. pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Uma amizade nova, uma amizade antiga, tá, pessoal? Uma pessoa nova que está chegando nos seus caminhos aí, que chegou, né? É pra quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção 3, é a opção da Santa Saracalhe. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz energia desse ser humano pra cá e vamos descobrir juntinhos aqui quais são os pensamentos ou sentimentos e a atitude. Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Vamos lá? Quais são os pensamentos dessa pessoa referente a você aqui? Da opção número 3, a opção da nossa querida Santa Saracalhe. Vamos ver. Então, pessoal, pra você do número 3 aqui da opção da Santa Saracalhe, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, as de copas, o que falar do as de copas? Essa pessoa pensou em você com muito amor, pensou em celebrar com você. Pra algumas pessoas que estão separadas, pensou numa reconciliação, pra quem está juntos, pensou em blindar esse relacionamento cada vez mais. Eu vejo essa pessoa trazendo uma notícia muito boa, muito gostosa, que vai envolver vocês totalmente, porque essa situação aqui envolve muito amor. pensamento dessa pessoa em relação a você, gente, é um pensamento de amor, é uma pessoa que quer ofertar cada vez mais amor a você. Eu vejo ela se comunicando com você porque tem muitos sentimentos e vem trazendo uma notícia importante que vai te deixar muito feliz, tá, gente? Gente, essa pessoa te ama com todas as forças, com todas as letras. As de copas, cavaleiros de copas e rainhas de copas. Essa pessoa vai se dedicar a você, vai te proteger. Ela quer você na vida dela por inteiro, pra sempre, tá? Esse é o pensamento dela. Fazer de você o homem ou a mulher mais feliz do mundo, tá, gente? Pra quem não está junto, o pensamento dessa pessoa é estar com você já, agora, nesse momento. Pra quem está junto, essa pessoa vai te valorizar de um jeito que você nem imagina, tá bom? Essa é a linha de pensamento. Hoje ela pensou em você dessa forma. Linha do sentimento. O que essa pessoa sente por você? Bom, gente, veja bem. É uma pessoa que se você está separado ou separada dessa pessoa, ela vai trazer uma grande virada, tá, gente? Essa situação vai mudar totalmente. Por quê? Essa pessoa quer você na vida dela. Essa pessoa entende que você é a pessoa verdadeira que ela sempre quis na vida dela. e eu vejo essa pessoa muito equilibrada na linha de sentimento, sabendo muito o que quer. E essa pessoa quer você. Ela já tomou essa decisão no coração dela. Ela sabe que te ama, sabe da sua importância. Aqui tem muito sentimento, aqui tem muito amor, tá? Essa pessoa aqui te ama. Presta bem atenção no que eu acabei de te falar. Ela está certa do que ela quer pra vida dela e o que ela quer envolve você, consulente, que escolheu a opção número 3 da querida Santa Sara Kali, a padroeira do meu povo cigano. Igor, qual a atitude que ela vai fazer? Pessoal, essa pessoa aqui, ela está parada por quê? Ela precisa de um sinalzinho seu pra ela poder sim agir, tá? Porque ela está sofrendo. Muitos aqui estão separados. Ela está sofrendo longe de você e eu vejo que essa pessoa e você, o melhor por vir, o melhor pra vida de vocês ainda está por vir, tá? Eu vejo essa pessoa te desejando muito e movida por esse desejo, gente, ela vai atrás de você, te oferecendo mais estabilidade, te oferecendo estabilidade, momentos felizes, tá? De celebrações. Uma ocasião inesperada ou forçada por essa pessoa vai fazer vocês se encontrarem aonde vai vir a harmonia desse relacionamento ou pode ser até uma pessoa, um amigo comum que vai ajudar vocês, tá? Pra quem não está separado, essa pessoa vai te fazer um convite pra teu matrimônio mais certo, ela vai firmar um compromisso maior com você porque essa pessoa aqui te ama, tá, gente? Esses foram os pensamentos, sentimentos e atitudes. Essa pessoa aqui sabe da sua importância na vida dela e ela resolveu demonstrar mais sentimentos por você. Pode esperar. O que o universo fala pra você? Qual o recado? Atração. Você atrai o amor romântico. Aproveita esse momento. Você está muito atrativa ou atrativo pra essa pessoa, pra todo mundo, mas pra essa pessoa. E aqui fala pra você não deixar sua vida financeira atrapalhar sua vida na área amorosa. Ou seja, valoriza também o amor, não só a finança. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Se por aventura você achar que não combinou com você, tá, se você achar que não combinou com você, faça uma consulta particular. O número 3 aqui é essa amizade vai virar um relacionamento, tá, gente? Essa pessoa te ama já, já te ama, já é amor, não é mais uma amizade. Entendeu? Se você está afastado dessa pessoa é por pouco tempo. Essa pessoa te ama e ela vai te fazer uma proposta pra vocês terem um relacionamento, tá? Não é um relacionamento de amizade, agora é um relacionamento real. Essa pessoa te ama e pra quem está afastado ela volta pra sua vida, só que volta pra configurar um romance. Expliquei bem? Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, participa da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, WhatsApp, tá bom? O WhatsApp está sempre na descrição dos vídeos. Vamos pra opção número quatro, quem escolheu o santo expedito. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, tá pessoal? Mentalize essa pessoa aí por favor. E vamos descobrir. somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Enigma do Oriente. Opção número quatro, santo expedito. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, pensamento dessa pessoa, sentimentos dessa pessoa e atitude. O que ela vai fazer referente a você, tá bom? traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir juntinhos quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes. Estão gostando do canal, pessoal? Então vai lá, se inscreva, deixa o seu like. Tenho uma promoção para os inscritos do canal, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá gente? Com a sua energia. Isso que é o mais legal. Promoção por tempo limitado. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa por você. Lembrando, pessoa que nunca teve nada com você. Uma amizade nova, uma amizade antiga, vamos descobrir aqui. Pra você aqui do número quatro, da opção de santo expedito, você que nunca teve nada com essa pessoinha, qual é o pensamento dela por você. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que eu vejo que ela gosta de você. É uma pessoa que já tem alegrias do seu lado, tá? E essa harmonia em ter te conhecido traz muito bem pra essa pessoa, tá? E eu vejo essa pessoa querendo ter uma estabilidade com vocês e vocês vivenciando momentos felizes ainda, tá gente? E você ajudando essa pessoa a superar os obstáculos do caminho. Eu vejo essa pessoa planejando se envolver com você porque tá muito já, já tem uma química já entre vocês, tá? E essa pessoa já tem um sentimento com você escondidinho ali. Sentimentos. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer uma estabilidade com você, tá? Eu vejo essa pessoa se envolvendo mais com você. De novo, Saikar tá falando de planejamento. Essa pessoa já está sabendo que ela gosta de você, tá gostando de se envolver com você e vejo vocês cada vez mais envolvidos, tá? Porque essa pessoa já tem apego a você. Por mais que você tenha conhecido ela agora, ela já tem um apego. Se você já conheceu ela antes, ela está vendo você agora de uma forma totalmente diferente, já está se apegando a você e esse apego já está trazendo sentimentos, tá? e essa pessoa ela sim já está gostando de você e vai querer começar algum tipo de envolvimento emocional com você. Está muito certo aqui, tá gente? Ela já está planejando isso, vai depender mais de você do que dela. Qual atitude ela vai tomar, Igor? Bom, eu vejo essa pessoa aqui, gente, no momento, essa pessoa acreditando nos sentimentos, nos seus sentimentos e se movimentando pra deixar fluir isso que vocês querem, exatamente, eu falo o que vocês querem e o que você também quer. Aqui tem fogo, tem paixão, tem desejo da sua parte também. Pra quem não está falando com essa pessoa, vai ter uma reconciliação aí, aqui a energia sexual está muito forte pra vocês terem alguma coisa, tá gente? Ou vocês vão fazer uma viagem junto e essa pessoa viaja pra te encontrar. Mas eu vejo aqui que vocês vão se comunicar e o desejo vai falar mais alto, vocês vão se envolver sexualmente, tá? e daí as coisas vão deslanchar entre vocês. Essa pessoa confia em você, cuidado pra não desapontá-la, tá bom? Recado do universo pra você, leveza, alegria, tá? Pra você envolver essa pessoa cada vez mais, não cobre nada essa pessoa. Química, há uma forte atração entre vocês. Gente, essa sua amiga aí ou seu amigo aí, vocês vão ter algo porque tem uma química muito grande e só depende de vocês pra estar com essa pessoa de uma forma definitiva, tá bom? Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se não combinou com a sua realidade, participa da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Um beijo! e aí e aí e aí